As agências já iniciaram um diálogo. Os dois presidentes, o presidente Carlos Baigorre e o presidente Sandoval, começaram a dialogar para a formalização de uma decisão administrativa coordenada. Isso não significa que haverá uma reunião conjunta. Temos problemas técnicos, há exemplo, por exemplo, há exemplo, perdão, de contabilidade de quórum, porque nós temos que analisar se, eventualmente, nós não trabalhamos com esse cenário, mas tem que ser especulado. De diferenças de quórum entre as agências, eventual recurso, qual seria o órgão que instauraria o recurso, são preocupações legítimas que foram levantadas pelos dirigentes das agências. E aqui eu destacaria a preocupação do nosso presidente Carlos Baigorre. Mas isso não impediu de que ambos encontrassem uma solução criativa, a partir da provocação que fez, que é uma decisão em que ambas as agências podem decidir, cada uma no seu domínio, e após a decisão, elas se reúnem para a formalização da própria regulamentação. Então vejam que são soluções criativas, mas que elas possuem como pressuposto a consensualidade. Porque de nada adiantaria as duas partes, Ministério de Minas e Energia, sobre a liderança do ministro Alexandre Silveira, comunicação sobre a liderança do ministro Juscelino Filho, envidarem esforços com o propósito de construir uma portaria conjunta, se nós não conseguimos construir um instrumento normativo conjunto. Então, esse ato de aparar as arestas tem sido construído pelos dois presidentes, mas também tem sido objeto de uma liderança do conselheiro Moisés Moreira. Eu não posso usar esse termo porque não existe na Anatel, mas eu sou o relator do caso, mas se eu estivesse no judiciário, estaria delegando a instrução do feito ao conselheiro Moisés para que ele possa finalizar os ajustes finos. Respeito muito a história do conselheiro Moisés, sou um relator circunstancial do caso, ele está à frente desse grande tema, tem feito um trabalho importante e culminará no fim do seu mandato com a entrega desse grande projeto para a sociedade brasileira.